E aí galera de Youtube, Edvaldo aqui, voltou com mais videoaula, mas eu quero pedir perdão aí por causa do microfone que tá mal, tem que trocar aí, até o lixo aí do point blank reclamo aí, porque joga o microfone assim e fica muito ruim, muita zoeira, mas eu vou comprar, se preocupar, aí eu vim trazer uma videoaula aqui que é bom pra você, vocês que gostam do Facebook, que cria pagina, cria algum site que tenha pagina, pra o seu site ter mais curtir, enfim, pra não demorar muito o video, vou mostrar sem mais delongas, é, primeiro, vocês, pega aqui, vou deixar esse link aqui na descrição do video, Aí vocês, vão ter que confiar, vocês vão ter que confiar, porque não são todos que vão aparecer com meu meu rapidinho, eles vão chegar e vão dizer, tá bloqueado no seu perfil, aí pra desbloquear, você tem que entrar na sua conta, logar, só apertar em dois negocinhos lá, eu esqueci até o nome qual é, mas é, eu fui, é ok e fui, pronto, aí já desbloqueou, aí você já pode acessar aqui sua conta, aí eu vou acessar aqui, é, pra ganhar 50 seguidores por dia, cada dia você ganha 50 seguidores, e a página que você quiser também, você já começa a ganhar 50 seguidores por dia, mais ou menos assim, você coloca o seu meio aqui, no Facebook, esse, só assim, aí logo, não entra, pronto, vocês vão ver aí, ó, estão aguardando, já com sucesso, amigo, aí aqui vocês já vão ver, ó, ganhando um seguidor, mas pra ganhar um seguidor, você tem que tá ativado, um negocinho lá dos seguidores, essa conta aqui é fake, que eu fiz agora, não tá ativado não, mas, vai gerar os seguidores, mas o que eu queria mostrar não é o seguidor não, mas, por si que gostam aí, é só esperar que eles vão carregar sozinhos, aí vai um, dois, três, o que eu queria mostrar aqui é a página, como ganhar curtida na página, escuta a curtida por dia, é simples, você acessou aqui o seu login, você vem aqui, ó, altera a página, aí agora, você não pegar o link da página, eu vou, aqui no link, catar o link da minha página, copiar esse link, na manha, aqui, ó, já coloco aqui dentro, aí eu envio, pronto, aí ó, a forma não que sucesso, agora você pode ganhar, minha página é essa aqui, minha page, tarará, eu tenho 313 curtidas na página, aí já que você fez isso, envia a página, agora você vem ganhar likes, pega a curtida, você aperta aqui, só os 1 já vai ganhando, ó, uma curtida, 3 curtidas, ó, e eu vou mostrar a vocês, ó, e aqui subiu, ó, ó, curtei aqui, ó, mais um curteu, ó, e aqui rolando, ó, 9 curtidas, ao todo por dia, 50 curtidas por dia, é rapidinho, mas vocês podem logar em qualquer conta, ó, já vai rolar, faz curtida, 13 curtidas já, aí, vai um bocado, é muito simples, galera, a página aqui tem 313, vou mostrar pra vocês aqui, pra depois ver se você precisa de ser mentira, isso acontece, isso é real, fatos reais, veja bem, olha aí, tome curtida, e tome curtida, e tome gente seguindo, ó, aí curtindo e seguindo, curtindo e seguindo, curtindo e seguindo, já me seguiram um bocado hoje, ó, tome, ó, pronta aí, ó, você já ganhou, hoje, 50 curtidas, eu vou até amanhã, ok, deixa eu atualizar a página aqui, pra gente ver com a cura 6, se eu aumentar aquele número ali, pronto, ó, eu já tenho isso aqui na página, na minha página, 364, vamos ver o que é verdade, aqui, ó, atualizinho, vamos ver, vamos ver, 364, na manhã, valeu aí galera, é, mais um aí, do, Edwawa, aqui ó, usual, de Cristo, sou evangélico, hein galera, fé em Deus, usual de Cristo aqui, curte aí, curte, mais receio, mais sim, vacilei agora, curte lá meu, se inscreve lá no meu canal, dá um like aí, bota como favorito o vídeo aí, por favor, vocês vão me ajudar demais, beleza, valeu aí, até a próxima, fui!